Oi pessoal, sou eu, Kevin, e hoje no TubiSauro eu vou falar sobre um dinossauro muito legal. Mas primeiro, que tal um jogo de adivinhação? O que é o que? Tinha um bico igual de um papagaio, tinha três chifres na cabeça e pesava 12 toneladas. Com certeza não é esse animal engraçado com corpo de elefante. Se você disse Triceratops, você acertou no alvo. O Triceratops era um dinossauro herbívoro que viveu no período Cretace. O nome Triceratops significa rosto de três chifres. Ele tinha o visual bem diferente dos outros dinossauros. Ele tinha a cabeça enorme com três chifres e tinha um rabo poderoso que quando balançava, atingia qualquer um com muito impacto. Realmente ele era um dinossauro muito forte. Outra curiosidade do Triceratops é que ele podia correr 50 km por hora. Com certeza ele seria o campeão da corrida dos dinossauros, não é mesmo? Como eu já tinha dito antes, o Triceratops tinha o bico igual de um papagaio. É isso aí, ele comia como um papagaio mesmo. Ele cortava as folhas e os galhos das árvores com seu bico para comer. Além do bico de papagaio, ele tinha 800 dentes afiados. Ele usava para cortar e mastigar toda a sua comidinha. Por ser herbívoro, ele comia muitas frutas e vegetais. Eu também como frutas e vegetais, por isso que eu sou forte com um Triceratops. Viu como um Triceratops é um dinossauro muito legal? Espero que tenha gostado e aprendeu um pouco sobre ele. Curta e se inscreva para ficar por dentro do mundo dos dinossauros. Aqui no canal do Tube Salve! Triceratops é um itibus! Triceratops é um Itibus!